Boa noite a todos aí, equipe, chebeiros e passarinheiros, tudo jóia, tudo bem com vocês, tudo tranquilo? Pessoal, primeiramente aí, gostaria de agradecer por você estar assistindo mais esse vídeo aqui. Você que é novo, não deixe de se inscrever, inscreva-se, beleza? E você que é antigo, deixa seu like e obrigado por assistir novamente, beleza? Beleza? Pessoal, esse vídeo aqui talvez fique um pouquinho mais longo, mas eu quero fazer um vídeo bem explicado, o máximo explicado possível, beleza? É o seguinte, muda encruada de azulão ou de qualquer pássaro, beleza? Porém, normalmente o azulão é um passarinho que quando encrua muda, é bem complicado. É bem difícil de acertar ele, quando ele encrua muda. Você vê muito azulão, só a carcassinha do Batman, sem pena, despenado, careca, arrebentado, pelado por baixo, tem muito isso aí. O passarinho encrua muda pode acontecer com qualquer um, beleza? Mas por que que com o azulão a incidência é maior da muda encruada? É o seguinte, com relação ao manejo do azulão, é um passarinho que eu gosto bastante de azulão, já criei bastante, já criei muito e tal. Manejo do azulão. Pessoal, põe uma coisa na sua cabeça, confira comigo no replay, cafézinho com leite. O azulão, a alimentação do azulão na natureza, no seu habitat natural, ela é feita em um tripé. A alimentação do azulão é um tripé. Por quê? Observa pra você ver. O bico da cambacica, ou da cibite, ele é bem fininho. Pra quê? Pra poder sugar ali o melzinho das flores, né? O néctar das flores. Pra poder fazer a polinização. Já viu o bico da pinta silva também? É fino. Espécie de uma agulha também faz polinização. De uma flor para outra. Beleza? O bico do trinca-ferro, que é o frugívero, pra furar a fruta, pra esmagar, esbagaçar a semente. Entendeu? O bico da coleirinha, o bico da patativa, do papacapim, já é o bico pra comer sementeira, pra descascar a semente. Beleza? Então você já observa que é um bico diferenciado. O bico do azulão é um bico forte, é um bico robusto. Já vê que ele é um bicão pancada. Por quê? Porque a alimentação do azulão, com esse bicão dele, tem que ser feita através de um tripé. Que é semente. Então o azulão tem que comer semente. Beleza? O azulão tem que comer, na natureza, ele come fruta, semente, fruta e come inseto. Beleza? Então ele come a variedade de semente, uma variedade de fruta e uma variedade de inseto. Beleza? Por exemplo, azulão é um passarinho que ele quebra girassol do pequeno. Então eu, particularmente, nunca deixei de dar girassol do pequeno, em quantidade menor. Mas é muito importante dar. Não pode dar só o bicho pra azulão. Não pode dar só o bicho pra azulão. Beleza? Então o que acontece? Muitas das vezes, o azulão quer macho, quer fêmea, ele tá comendo muita semente na casa de um dono. Ah, semente, semente, uma frutinha, uma verdurinha de vez em quando. Beleza? Daí, às vezes, falta a proteína de origem animal, que são os insetos. Entendeu? Eu nunca vi nenhum passarinheiro, pode ser que tenha e tal, mas eu nunca vi. A grosso modo, dá besouro, dá vespa, dá pernilongo, dá aranha, dá bichos, insetos pra azulão. Por quê? Porque não é fácil acesso, essa aqui é a realidade. Às vezes a gente dá o tenebre, tal, entendeu? Que tem proteína, é bom, mas nem sempre a gente dá. Essa aqui é a verdade. Então, às vezes, há uma insuficiência de proteína de origem animal. Entendeu? Aí, às vezes, o cara pega o azulão. Puxa ele em hora errada, pode ser que ajuda a encruar a muda. Já tá com deficiência de vitamina, de origem animal, de inseto. Entendeu? Falta proteína de origem animal. De alguma maneira, de alguma forma. Entendeu? Então, tem que ser o tripé. Semente, muito bem balanceada. Variedade de semente. No próximo vídeo eu posso falar disso. Vou entrar mais fundo nisso. Beleza? Então, variedade de semente o azulão tem que ter. Variedade de fruta, verdura e legume o azulão tem que ter. E também tem que ter uma origem de proteína animal. Beleza? Origem de proteína animal. Eu vou falar desses três itens nos próximos vídeos. Mas esse tripé, ele tem que existir. Beleza? Para que evite. Tá joia? Um amigo meu, Rafinha, deixou uma fêmea de azulão aqui comigo. Para ver. A fêmea de azulão está feia na foto. Está feia na foto. Veja como é que está essa fêmea de azulão aí. Que a gente já volta. Veja como é que está. A fêmea de azulão está aí. Meu amigo deixou aqui. Para eu fazer o manejo nela. Dá uma olhada. Só a capa do Batman. Só o pó da rabiola. Está vendo? Aqui ela está assustada com o flash. Olha lá. Dá uma olhada. Opa. Ela está pelada por baixo. Ela está pelada por baixo. E está pelada também por cima. Está vendo lá atrás? Na cloaca dela lá atrás. Pelada. Pelada, pelada, pelada. Hoje é dia 25 de maio. 2019. Beleza? 25 de maio. Já coloquei ali. Semente nova. Mistura de alpiste, companhia e tal. Botei o girassol ali. Botei a ração de trinca-ferro ali. Botei pepino japonês ali. Senha aqui. E nesse bebedouro aqui. Um remédio que eu não vou falar agora. Um produto que eu não vou falar agora. Beleza? Está jóia? Ali tem o osso de ciba. E aqui tem a farinhada de ostra. Da reino das aves. Ração da reino das aves ali e tal. Está jóia? Vamos fazer o manejo com ela. E aí, pessoal? Beleza? Tranquilo? Então vocês viram? Viram o estado que está essa fêmea de azulão? Mas eu gosto assim. Eu gosto desses desafios. Que é para a gente poder tentar recuperar o bicho. Ver o bicho saudável novamente. Beleza? O que acontece? Pode ser três motivos que desencadeiam isso. Esse estado que essa fêmea ficou. O estresse pode ser que aconteça de desencadear. Um passarinho encruar a muda. Falta de proteína de origem normal, como eu já falei. E falta de vitaminas em geral. Beleza? Essa fêmea é uma fêmea criadeira. O que eu acho que aconteceu? Ele tirando o filhote. Estressou o organismo. Ela estava sem proteína suficiente no organismo. Estressou o organismo. E ela encruou a muda. E azulão, quando encruou a muda, é um passarinho chato. Quando encruou a muda. Mas eu vou torcer para ela entrar em muda agora. Muda do que tem. Então, o que eu vou fazer agora nesse início de manejo básico? Nesse início de manejo básico. Vocês observaram que ela está numa gaiola de bambu. Que é uma gaiola mais quente. Se fosse uma gaiola de ferro, não indicaria. Nessa situação, uma gaiola de bambu é mais quente e é melhor. Que é para se sentir mais aquecida. Ela não deve tomar corrente de vento. Gelada nesse tempo frio. Não pode tomar corrente de vento. Não é para ficar abafada com camiseta dentro do moletom. Não é isso. Dentro da capa não é isso. Mas ela não pode tomar corrente de vento gelado. Entendeu? Então, tem que ser uma gaiola de bambu, uma gaiola quente. Tem que evitar corrente de vento, vento muito forte. Beleza? Eu já entrei ali com suplemento. Suplemento de alimentação balanceada. Coloquei um suplemento na água, que eu não vou citar agora. Porque se não, nunca vi ninguém usando. Não vou citar agora. Mas para frente eu revelo, quando a gente tiver o resultado. Beleza? E ela é uma fêmea muito fogosa. Se ela ver o azulão cantando, ela já quer baixar, pedir gala na hora. Então eu vou tentar esfriar essa fêmea. Tirar esse fogo dela para poder baixar a ordem. Entrar na muda. Suplementar. Vitaminar. E essas mudas venham sair. Não é fácil. Uma tarefa difícil. Mas é assim que é bacana. Beleza? Então é um desafio aí. Que o meu amigo deixou comigo aqui. Vou tentar ajudá-lo nisso aí. Nessa fêmea de azulão aí. Ver se eu consigo empenar ela. Se ela não empenar 100%, mas se empenar 50% do que está, já é um ganho. Mas vamos tentar. Vamos fazer o possível e o impossível. Beleza? E aí eu vou, à medida do possível, falando com vocês sobre a fêmea de azulão. Como é que ela está, o desenvolvimento dela. Beleza? E fiquem ligados que eu vou lançar agora uma série de vídeos. vídeos só sobre o manejo de azulão. Beleza? Tamo junto aí. Equipe de tibéis e passarinheiros. Muito obrigado a todos aí. Você que já é inscrito, muito obrigado. Você que é novo, muito obrigado também. Pegue esse vídeo aqui. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Manda no PV de seus amigos. Que a gente vai fazer uma série só sobre azulão. Só sobre muda encruada. Sobre suplementação. Top de linha. Tá joia? Tamo junto aí. Muito obrigado. Ah! Já ia me esquecendo. É... Eu vou deixar aqui no card final o vídeo onde eu falo do sorteio. Você que não tá sabendo, não perca. Vai ter sorteio aqui, ó. Kit de linha pra coleira. Olha o tamanho do kit. Ó. Show de bola. Um kit aproximado aqui em torno de 80 reais. Ó. Outro kit. Então vai ter kit, vai ter caneta, vai ter ração da reina das aves. Frete por nossa conta. Não custa nada participar. Beleza? Vou deixar no card aqui final. O vídeo onde eu explico como participar do sorteio. Tá bom? Tamo junto aí. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu. E é nóis. Caso tenham dúvidas, sugestões, dicas. Quer deixar um abraço? Quer pedir um salve? Deixa nos comentários aqui embaixo. Tamo junto aí. Fiquem todos com Deus. Senta o dedo no like. Um abraço. Valeu. É nóis. É nóis.